Deus, que Deus me dá a mão, mostrando em vossa vida, minha filha foi fiel, tudo é igual a minha filha, sei que eu sou um frango de areia, mas sei que Deus me veja aqui, da fila de graça divina, eu boto um sorriso no rosto, tem que ter esse povo gentil, que o povo é que é aquele que apoia a minha filha. Com qualidade começa, e onde passe a igreja, com a língua a cada esquerda, e o meu amigo lá de nós, vem manter essa postura, valorizamos a vida, companheiros de abertura, eu sei que quem não conhece, fora da rua, eu peço que não me julguem, só por causa da lei, foi na minha parede, foi na minha parede, mas faz parte da montanha, que ainda tem um ser humano, que carrega essa irmã briga, e quando eu logo, vou com ele, face a face, criador e criatura, é ele que dá o brilho, que clarinha a noite de dia, então deixa eu mostrar o que Deus me deu de presente, nessa currinha eu estou em casa, estou no meio dos meus parentes, e se alguém disser a você rapaz, que eu sou mais inteligente, você não acredita não, que é mentira dessa gente, não sou melhor nem pior, também não sou diferente, eu sou igualzinho a todos, um poeta simplesmente, Então dá licença, gente, para que eu possa prosseguir, declamar minha poesia, fazer o povo sorrir, tem muitas coisas que o homem busca para se divertir, mas entre os divertimentos, eu prefiro estar aqui, me perguntar porquê, sabe o que eu respondi, que aqui nunca brinquei, nunca fumei, nem bebi, também não sou contra que vende, cada um sabe que sim, mas de uma coisa eu tenho certeza, amigo, nisso eu posso garantir, se você me convidar, que o povo vim se seguir, que eu na época da furia, eu apareço por aqui, e como você deixou, amigo, o poeta se seguir, o palco de lãsica chegando, e dá uma palco de lãsica, e dá uma palco de lãsica. Epa! Hoje a culpa eu brinquei, te pregaram amor e paz, fazer o bem para todos, não somente a quem não faz, hoje de gente que não presta, no fundo já tem demais, e aqui na mão do Jefim, com os gastos cinco reais, eu sei que depois desses cinco, eu sei que eu sei que eu sei vai lidar mais. Ô gente, uma brincadeira com o palhaço, rapaz, eu não gosto que eu vou pôr um pronto, fizeram uma fofoca sua pra mim, cheguei até o Ricardo, tô sentado esperando o palhaço com a nota que saiu. Boca mesmo, tá bom. Tchau, tchau.